Oi, meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, eu sou a Raiane, eu sou a Camille E no vídeo de hoje eu vou fazer um stop A gente já separou tudo aqui, aí tem nome, fruto Pera, pra quem não sabe o stop Ah, todo mundo sabe o que é stop Ah, vai saber, gente, quem não sabe A gente vai escolher várias coisas, aí a gente tira dedos iguais Aí vai falar uma letra, aí a gente tem que falar um nome com a tal letra Fruto, objeto, cepa, animal e carro Aí quem fala stop primeiro, aí tem que parar Todo mundo para E coloca Aí ela tem que discutir se colocou igual, vale 5 pontos E se colocou diferente, vale 10 E ganha quem fizer mais pontos, é isso? Aí quem não coloca nada, fica zero Entendeu? Mas no final ela já soma todos os pontos E quem fizer mais pontos, ganha Se inscreve no nosso canal Deixa muito like Compartilha com os amigos Ativa o sininho das notificações E bora bater 400 inscritos logo Para a gente trazer as novidades para o canal, tá bom? Porque tem muita vida E é isso, roda a vinheta Tá, vamos lá Ai, gente, que calor é esse D, dos iguais A, B B de baixinho C de coração L, L Gente, eu não sei nem o nome com N Não sei nem escrever Gente, tem nem nada Não tem nada Que burra Não Você é burro, cara Que loucura Gente, eu não sei de nada Stop Eu só fiz só um Eu só fiz só um Eu tava pensando Não, deixa eu pensar Deixa eu pensar Não, não vale Eu sei perder Eu fiz só um Temo mesmo Você devia ter me pulado Vai nome, Laura Eu tava pulando, sabe? Luísa Beis Vamos lá, só com beis Fruta Limão Laranja Eu já não fiz mesmo, velho Objeto Lança Lápis Nossa, suburre CEP Londres Londrina Animal Londra Não fiz Carro Lamborghini Ela é uma palhaça Minha 10, 20, 30, 40, 50, 60 Ela fala que não ganha De novo também Perdeu Eu escrevo de qualquer jeito Minha letra Eu não sei nem mais escrever Quando eu não sei Eu pulo Eu vou fazer Mas eu tava pulando Eu não tava lembrando de nada Por isso que eu pulo Dedos iguais A, B, C, D, E, F, G, H Não tem nada E também J Também não tem nada Tem com J, vai Não sei nem o nome com J Stop Para essa palhaça Eu só fiz dois Para Eu só fiz dois Para Olha, eu tô evoluindo Ah, não, não, não Tá, vai Só eles Porque eu não pôr muito rápido na outra Nome Janaína João Josué Fruta Jaca 5 Objeto Jarra Nada Nenhum também Cep Jundiaí Jundiaí 5 Animal Jacaré Nenhum Eu fiz nada Carro Jaguar Eu só sei gol, gente Eu já falei 10, 20, 30 40, 30, 30 15 pontos 15 pontos Eu Tá bom Eu vou escrever muito devagar agora Não Tô vendo Seu devagar Tá Agora eu que vou contar Você entreviu? Eu tô de uma missa Stop É Não, vou fazer de novo De novo Stop É A, B, C, D D Ah Stop Então, gente Eu não sei carro Mas tem carro Vai, a gente não sabe Stop De novo Agora eu fiz 3 Tô evoluindo Tô evoluindo Tô falando Dois Não, não tinha nem tempo Não tinha tempo Dez Não tinha tempo Não tinha tempo Olha, eu fui mó devagarzinho Né, essa Ah Vai, ouça O stop É A, B, C, D, E, F, G, H Não, você não montou a encendida aqui Você colocou Eu fiz? Aham H, I, J, K, L, M Oi, eu já terminei Mas não foi isso Ai, você é tão boazinha Nossa Pronto Vai, stop Legal Nome Maria Mateus Vagabufa Fruta Melão Ah, pá Gente, a melancia É a manga Eu falei Eu não vou com a melancia É, eu também Objeto Macaco Mesa Ah, verdade Mesa Cinco De uma boa palhaçada Sepe Maranhão Não coloquei nada Esqueci Maldivas Animal Macaco Carro Meriva Meriva Nossa Eu coloquei Mercedes Mas Mercedes é uma marca Aham Dez Quatro Ó, a gente tá evoluindo Viu, já fiz Cinco Dois Dez Nossa Eu tô Torta Nossa Vai Viz Viz trinta É trinta É trinta O stop É A, B, C, D, I, F, G, H, I, J Já foi Já foi J O stop É A, B, C, D, I, F, G, H Nossa Vamos com B, então Tá Calma aí Tó Você tá de carro já? Ah, eu não terminei essa Ah, ele é lerdona Consegui Nome, Beatriz Bruna Benedita Quero ver quem escreveu isso aqui Fruta, banana Banana Objeto Bola Band-aid é objeto? Não É assim, coloca no dedo Nada a ver É o que, então? Nada a ver É, não é uma objeto? Nada a ver Não, amiga Não é um objeto É o que, então? Não sei Um curativo? É Mas o curativo é uma objeto É que eu tô colocando Cepe Bahia Animal Baleia Carros M&W 10, 20, 30 e 6 O stop O stop A, B, C, D, E, F F? É Comecei já Stop Deixar Vocês vão rir da minha gata Nome, Fagner Fernando Fábio Fruta Figo Figo Objeto, faca Faca Cepe Fernandópolis Florianópolis Foca Foca Eu esqueci Carro Focus Tem Fiesta 10, 20, 30, 40 e 5 Eu já perdi, né? Tá, agora eu vou contar tudo Ah 60 Já tem que ver no momento Pronto Tá, vamos falar os resultados Começando pela Camille 160 E você é? Já tem 25 100, eu fiz 100 100 Fala Tá bom Mentira Sabe o que eu fiz? 265 Fala Nossa Buzentos Eu não posso 60 Ela falou que não sabia jogar Né? Essa bicha é lá É isso galera Esse foi o vídeo Coloca assim Nos comentários Ana ganhadora Espero que vocês tenham gostado Ela ainda falou que não sabia jogar Deixem muito like Deixem muito like Compartilhem muito, muito com os amigos E é isso Obrigada por assistirem o vídeo até o final Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau